Sou soldado do Senhor Jesus Cristo me alistou Ele mesmo é quem é meu general Se o ataque de cara não falha Ele não perde em batalha Vou lutando e avançando Contra o mal Mesmo sendo atingido Jamais serei abatido O meu Deus é Jeová Não é tal Eu vou vencendo a luta Dando glória Aleluia Dia 31 de maio Último dia do mês de maio Terminando o mês de maio Benção de Deus né amor Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Ela fica olhando pra mim rindo Eu acho feliz Eu fico feliz quando ela olha pra mim rir né Eu gosto de arrancar sorriso dela E as vezes é um esforço danado pra arrancar Mas assim quando ela rir a toda Eu só molhei meu cabelo um pouquinho ali E ela já ficou rindo Por que amor? Eu fiquei com a cara lambida foi? Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, meu pastor Bom dia, meu amor Bom dia, povo de Deus Bom dia, essa família linda e maravilhosa né Que são nossas ovelhinhas de perto do estampo Que somos gratos a Deus por vocês abrirem a casa de vocês Para deixar o nosso Deus entrar É sim Então deixa ele fazer morada Terminando o mês Hoje 30, amanhã 31 É, hoje é 31 já Aliás, 31 já hoje né É o último dia do mês amor Último dia do mês Quarta-feira Hoje é quarta profética É Mas nós estamos já aqui glorificando o nome do Senhor Que seja um dia abençoado Que o nosso Deus Venha fazer conforme a vontade dele Nas nossas vidas Então Um dia abençoado Se você é mais seu preocupado Mas creia tão somente Creia tão somente Que o nosso Deus Ele permanece no controle das nossas vidas Ele permanece comandando tudo É verdade Assim você clame Como a palavra diz Clama a mim E responde a ti Ele vai fazer coisas grandes Que a gente nem imagina Né pastor É verdade Amados Nós queremos pedir Assim deixar seus cabelos lisinhos Aleluia Eu molhei os cabelos Para poder aquietar um pouco a rebeldia Ela ficou rindo né Pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal Dê o seu like Que compartilhe com todas as pessoas Que você ama Hoje nós vamos falar sobre Batalha espiritual E quando você fala em batalha amor A primeira impressão que vem é uma guerra É verdade Batalha é guerra Batalhar é lutar E nós sabemos amados Que mesmo que nós sejamos crentes Como somos E crentes fervorosos Crentes que amam a Deus Nós não estamos isentos Nem fora dessas batalhas E a própria Bíblia Sagrada Vai contar histórias de Elias Batalhando no Carmelo Derrotando os profetas De Baal De Azeira E depois fugindo E dizendo para Deus Eu Meus pais morreram E eu não sou melhor do que eles Quero morrer também Pedindo até a própria morte O profeta Jeremias Também pediu a morte Homens de Deus Homens que tinham Uma comunhão com Deus Usados por Deus Num poder muito grande Nós podemos ver Vários exemplos Na Bíblia De pessoas que Tiveram grandes guerras Espirituais E quando você Está em guerra espiritual Você também entra Numa batalha Com você mesmo Porque As nossas vidas Ela é composta De um conjunto Não é verdade? A minha vida Com a pastora Joa Sanete É uma vida Que está interligada As minhas outras vidas Como assim pastor? Eu tenho a minha vida Com meus filhos Que é meu relacionamento Pai e filhos Tenho meu relacionamento Com ela Esposo e esposo Tenho meu relacionamento Com a igreja Eu, minhas ovelhinhas Tenho relacionamento Com meus pastores Com meus obreiros Eu digo meus Mas são de Deus Que trabalham junto comigo Eu tenho a minha vida financeira Que Os compromissos da igreja O que a igreja precisa pagar As construções O investimento Em alimentar Moradores de rua Famílias carentes Crianças humildes E por aí vai E em tudo isso O conjunto De todas essas áreas Das nossas vidas Elas se resumem Na mais importante Que é A sua vida com Deus Comunhão Você viver em comunhão Com Deus E você saber que Se você tem Deus Você pode marchar Pode marchar Tem Deus Tem Então vai caminhar E além de tudo isso Existe também As cobranças De uma nuvem De testemunhas Que estão em volta Daquele que é crente Para ver se ele fracassa Ele dizia Olha aí a crente Aí fracassou Fez isso Mas é crente A todas Então assim Existe Uma batalha Muito grande Em contrapartida a isso Nós sabemos Que também nos escuta Nesta oração Da manhã Pessoas que estão Na verdadeira guerra Pelo seu matrimônio Pelas suas relações Com os filhos A pessoa no seu trabalho No seu local de trabalho Com ela mesma Existe aquela batalha Que você trava Com você mesmo Quantas vezes Nós não travamos Essa batalha Conosco mesmo Querendo achar Respostas para as coisas Até questionando a Deus Por que que isso acontece Por que que eu estou Passando por isso Então existe realmente Um campo de guerra Na vida de qualquer pessoa E quando você é crente Aí esse campo de guerra Ele é ampliado Por que Porque a palavra de Deus Vai dizer que a nossa luta Não é contra a carne Nem contra o sangue Mas é contra as potestades Do mal Olha Contra os principados Então Você crente Você Para as pessoas Você é uma pessoa comum A pastora está vestida Assim Comum Mas o diabo Não vê ela Nem me vê Com essa roupa comum Nem vê você Meu irmão Ele nos vê Como um soldado Uma soldado De Cristo Um homem Uma mulher De Deus Que na primeira Oportunidade Que tiver Vai arrancar alguém Do inferno Verdade Vai pregar a palavra Eu tenho dito A pastora Jossa Neto Que Deus deu a ela Algo muito especial Que é Ela está em cima Do púlpito E o culto Está ali Para finalizar Ela desce Vai lá Onde está Aquela pessoa E a pessoa Vem aceitar Jesus Como se Deus Dizesse Falar Só chame Quer dizer Isso é um ministério Que ela tem Que Deus Deu a ela De identificar No meio Das pessoas Alguém Que precisa Render-se a Deus Para ter uma vida Plena Então Todas essas Batalhas Elas São muito fortes Irmãos Eu estou falando Isso aqui Para fortalecer Você E para você Saber Que não existe Outro caminho Que leve você A vitória Contra todas Essas Circunstâncias Que eu acabei De enumerar A não ser Caminhando com Jesus Cristo Jesus disse Sem mim Nada podeis fazer E a palavra De Deus Fala muito Sobre isso As maiores Batalhas Da vida Não são lutas Com metralhadoras Nem com bombas Todos estamos Dentro de uma Guerra espiritual Essa guerra Não pode ser Vencida por Força humana Nós precisamos Do poder de Deus Para vencer Essa guerra A guerra espiritual É entre as Forças do Diabo E o exército De Deus Quem ama Jesus Vai ter que Lutar contra Inimigos Ao longo Da sua vida Mas não Estamos sozinhos Fazemos parte De um grande Exército E o nosso Lido O nosso General É Jesus Cristo Ele nos Dá força Para lutarmos E vencermos No fim Deus irá destruir Todas as Forças do mal E dar vitória Ao seu povo Olha o que foi Que o Espírito Santo Escreveu através Do apóstolo Paulo em Efésios 6 Versículos 11 e 12 Vistam toda a armadura De Deus Para poderem Ficar firme Contra A exilada Do diabo Pois a nossa Luta Não é contra Seres humanos Mas contra Os poderes E autoridades Contra os Dominadores Deste mundo De trevas Contra as Forças espirituais Do mal Nas regiões Celestiais Muitas vezes As pessoas Estão preocupadas Com isso aqui Com a carne Estou com medo de fulano Que a fulana é forte Estou com medo de cicrano Porque cicrano É amigo do prefeito É amigo do delegado É amigo do juiz Trabalha Em tal lugar Tem uma pessoa De importância Na sociedade E as pessoas Temem essa pessoa Pensando nisso Verdade E não deveriam Pensar assim amor Porque a nossa Batalha É contra isso aqui Que a palavra Está dizendo Aleluia Contra as forças Espirituais Nas regiões Celestiais Verdade Olha o que diz A palavra de Deus Em 1 Pedro Capítulo 5 Versículos 8 e 9 Estejam alertos E vigiem O diabo O inimigo De vocês Anda ao redor Como um leão Rungindo E procurando A quem possa devorar Registam E permanecendo Firme Na fé Sabendo que Os irmãos Que vocês têm Em todo mundo Estão passando Pelos mesmos Sofrimentos Você vê que a palavra De Deus aqui Está dizendo Que nós devemos Resistir Aleluia Permanecer Firmes Na fé E ter a certeza Que os nossos Irmãos No mundo inteiro Também passam Pelas mesmas Aflições Porque a gente Encontra muito Crente dizendo Isso só acontece Comigo Olha É porque eu sou mole As pessoas dizem Muito isso É porque eu sou mole Essas coisas Só acontecem Comigo Eu não vejo Ninguém passando Por isso Pelo amor de Deus Existem tantas Pessoas passando Por sofrimento Passando por luta Muito piores A gente tem que ver isso Você quer ver aqui Presta atenção Que diz Apocalipse Capítulo 12 Versículos 7, 8 e 9 Houve então Uma guerra nos céus Nos céus Está falando Da casa de Deus Miguel e seus anjos Lutaram contra o dragão E o dragão E os seus anjos Revidaram Mas esses Não foram Suficiente Fortes E assim Perderam Seu lugar Nos céus O grande dragão Foi lançado Fora Ele é a antiga Serpente Chamada Diabo Ou Satanás Que engana O mundo todo Ele e os seus anjos Foram lançados Até Agora você imagina Agora você imagina aqui Nós estamos falando Sabe de que Aqui do terceiro céu Da morada de Deus Não o céu estrelar Atmosférico A morada de Deus Terceiro céu Guerra no céu Batalha no céu Lúcifer Lúcifer Consegue enganar Um terço dos anjos Dizendo que vai Erguer um trono Maior do que o de Deus E leva esses anjos Para adorar a ele No lugar de adorar a Deus E houve uma guerra A palavra está dizendo Que Miguel O arcanjo Miguel E seus anjos Lutaram contra o diabo Para expulsá-lo De lá com os anjos Um terço desses anjos Nós estamos falando De guerra na casa de Deus E você imagina Que às vezes Você costuma se vitimar Dizendo Isso só acontece Mas eu sou muito mole Isso acontece comigo Eu sou muito mole Isso só acontece comigo Meu Deus Como é que pode isso Menino Vou te falar Qual é pra você Quer dizer Você tem que entender Que as batalhas Elas existem Para serem vencidas Agora se você vai vencer Vai depender De um detalhe Vai caminhar com Deus Se vai caminhar com Deus Deus vai vencer Olha 1 João 5 Versículos 4 e 5 O que é nascido de Deus Vence o mundo E esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé Quem é que vence o mundo Somente aquele que crê Que Jesus é o Filho de Deus E a palavra E a palavra diz Maior o que está em nós Do que o que está no mundo Então aqui a palavra Está dizendo que Nós para vencermos Temos que ter Jesus Do nosso lado E Deus se faz presente Viu Quando Josué Estava ao pé de Jericó Jesus apareceu lá Com a espada Desembanhada Ao pé de Jericó Ele estava Contemplando a muralha Querendo saber Como é que ele ia fazer Para destruir aquela cidade Que estava no caminho E tinha que ser destruída E Jesus dá a estratégia A ele de rodear Aquela muralha Sete dias Seis dias Uma volta E no sétimo dia Quando eles estavam Mais cansados Sete voltas E depois ainda gritar E avançar Porque Deus ia derrubar As muralhas Olha que batalha E no meio De toda aquela luta Existia por parte de Josué Uma certeza Foi Deus Que me deu a estratégia Mas não eram todas As pessoas Que eram comandadas Por eles Que acreditavam Da mesma forma Então às vezes Você é crente Na sua casa Na sua família E só você está batalhando Só você está lutando E às vezes você diz Meu Deus Como é que vai ser Não se preocupe Porque às vezes Você pensa que está só Mas não está Existe um exército De anjos Por trás de você Lhe respaldando Lhe ajudando Lhe sustentando E preparando você Para a vitória E quando vier alguém Tentar lhe desestimular Tirar a sua alegria Tirar a sua alegria Você tem que ter cuidado Porque essa pessoa Pode estar sendo usada Exatamente Para destruir a sua fé Mateus capítulo 6 Versículo 13 Veja o que Jesus Cristo disse E não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino O poder e a glória Para sempre Jesus estava ensinando A oração do Pai Nosso Pai Nosso que está nos Estava ensinando Não nos deixe cair em tentação Que tentação é essa? Todas as tentações possíveis Todas E a maior tentação Que tem aquela tentação Que leva você A ter a sua fé abalada É aquela tentação Que leva você Para querer desistir Dos planos Dos projetos de Deus Para a sua vida Meu amado irmão Minha querida irmã Receba essa palavra No seu coração E diga assim Estou entendendo Jesus Agora tem um detalhe As batalhas que existem Elas são maravilhosas Para nos fazer mais fortes Elas vão nos fazer mais fortes E quem está batalhando Ao lado de Deus Não tem outro caminho Amor vai vencer Vai vencer Não tem outro caminho Se você está batalhando Caminhando com Deus Você está fadado ao sucesso Você está destinado A vitória Não existe outro caminho Porque não existe fracasso Para quem caminha com Deus É verdade Vamos orar irmãos Aleluia E a nossa oração hoje Vai ser uma oração Pedindo a Deus Sabe o que? Pedindo a Deus Que direcione Os nossos pensamentos Santo Deus Eterno e poderoso Pai Senhor Pai querido Deus amado A nossa oração Paizinho É para pedir ao Senhor Que o Senhor leve-nos A sempre crer Que a Tua potentosa mão Está estendida Que o Teu olhar misericordioso Está sobre nós Pai Que não importa Deus As situações Mais adversas Que estejamos enfrentando Não importa O importante É termos a certeza De que o Senhor Está no controle De todas as coisas Pai O Senhor sabe O Senhor sabe O que sente Cada uma das pessoas Que estão ouvindo Esta mensagem Corações aflitos Corações Às vezes Deus Cansados De tanto lutar E hoje Deus Nós queremos pedir Que o Senhor Os fortaleça Deus Senhor Que o Teu Santo Espírito Leve esta palavra Como bálsamo Como refrigério Como uma força Para impulsionar O Teu povo Rumo à vitória Não permita Deus Que nenhum dos Teus Filhos e filhas Venham fraquejar Nesta caminhada Nós sabemos Deus Que tem chamados Pessoas que foram Chamadas Chamadas Para fazer a Tua obra E que estão querendo Se entregar Deus Pessoas que olham Deus E não vê o resultado Porque está olhando Para o exterior Mas o Senhor Já está trabalhando No interior Porque o Teu Trabalhar Deus É de dentro Para fora Então Deus Dá um sinal A essas pessoas Que a Tua mão Poderosa Está estendida Que o Teu olhar Está voltado Para elas E que o Senhor Está abençoando Elas Poderosamente Deus Pai Eu Te peço No nome Santo de Jesus Cristo Que sejam Todos Pai Cheios Do Teu Santo Espírito Oh Deus Visita o coração Da mamãe Do papai Do vovô Da vovó Visita o coração Dos tios Tias Visita o coração Senhor Dos professores Que se preocupam Com seus alunos Dos pastores Que se preocupam Com as suas ovelhinhas Visita os corações Preocupados Deus Sem saber o que fazer No meio de toda Essa crise Que está acontecendo Meu Pai Porque Deus De uma coisa Nós sabemos Aquilo que está Decretado pelo Senhor Nem volta atrás Nem desmancha Nem deixa de acontecer Porque a Tua mão poderosa Quando está estendida Tem bênção Deus Para o Teu povo E nós queremos pedir Hoje e agora Neste momento Que o Senhor Possa fazer Deus Pelo Teu povo Aquilo que só o Senhor Pode fazer Que é dar vitória A Deus Abençoa Abençoa Cada um Dos nossos Irmãos e irmãs Que são dizimistas E ofertantes Desta obra Abençoa Deus Os que tem Votos e propósitos Com esta obra Abençoa Pai querido Os que oram Pedindo oportunidade Para ajudar Esta obra Abençoa Abençoa Quem ama Quem ora Por esta obra Por saber Que é uma obra Do Teu coração Traz Deus O milagre Da multiplicação Para a vida Deles e delas E os abençoa Com saúde Com paz Com felicidade E toda a sua família É o nosso pedido Meu paizinho Em nome de Jesus Cristo Amém Amém papai Aleluia Anime-se Ô glória Desista não Desista não Acaba com esse negócio Não desista não Marche Marche A ordem é para marchar Ô glória Amém queridos Deixar aqui Um abraço carinhoso Olha o nosso coraçãozinho Amor Cheio de amor Cheio de amor Por Jesus E por vocês Beijo Deixa eu dar um beijinho Nesta aqui Você trocou agora Não Toquei não Porque esta aqui É muita Esta aqui representa As vovozinhas As criancinhas As vovozinhas Beijo na cabeça Beijo na goceita E dão um abraço Cheio do Espírito Santo Pronto Essa aqui Você agora Você já é véia Não fica com ciúme não Você já é véia Amados Essa aqui é a novinha Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Participe do Do canal do Profeta e Pastor Chico Chagas Ajude mais pessoas A chegar a este canal Para serem também Abençoados Como você é Em nome de Jesus Tá bom? A recompensa vem de onde? Daqui a pouco É doendo e solto O céu daquele que tem poder Para te recompensar Isso Daqui a pouco A gente se encontra No culto do lar Vai ser benção Beijo Fica na paz Bom dia Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe agar